Alisson, então, como nós prometemos no final do bloco anterior, você é um multi-instrumentista. Que instrumentos você toca e como é que começou essa coisa de se tornar o que você se tornou? É uma pergunta de responsabilidade. Uma quantidade de músicos que eu conheço de extremo talento, eu fico até pisando em ordem para falar sobre isso. Bom, eu comecei a tocar samba pelos instrumentos de percussão. Não comecei tocando harmonia. Era o que parecia, vamos dizer assim, mais no primeiro instante. Eu comecei a me interessar pelos instrumentos musicais por nove, dez, onze anos. Aí eu lembro de um dos meus vizinhos, a família dele é do futebol, do futsal e tal. Então, na casa dele foram os encontros. No final do ano, assim, que o time do irmão dele jogava fora de Santa Catarina, eles se encontravam lá e faziam o samba quase naquele mesmo estilo. Sem cavaquinho, sem poder mais ou menos, tam, tam. E aí alguém estava tocando repique de mão. Eu ouvi aquilo, assim, do meu lado, a gente garoto, né, vendo aquilo acontecer. Fiz impressionante o som da repicada, né? Aí eu olhei aquilo e falei, caralho, caralho, bicho. Outro mundo, né, outra coisa, né? Descobrindo aquilo. Aí eu comecei a correr atrás daquilo para tentar aprender aquilo. Não tinha instrumento. Aí, na casa desse meu amigo, a gente tentava usar os instrumentos do irmão mais velho, tomando aquelas broncas de sempre, né? O mais velho nunca vê que as crianças brigam com os instrumentos e tal. Mas a gente começou a se movimentar e começou a fazer um negócio que os adultos, copiar o que os adultos faziam lá. Lá tinha... Eu morava na Rua Floresta, na Rua São João, no bairro Floresta, lá em Joinville. Era costumeiro ter a folha de reis no Natal. Lembra? Acho que entre 25 e 50 de dezembro que eles visitam as casas na madrugada, comida, bebida. E a gente via os mais velhos fazendo isso. E a gente começou a pegar esses instrumentos e ir atrás deles. Quer dizer, você foi... Você foi autodidata. Autodidata, sim, né? Alguém te dá uma dica e você vai transformando a dica, né? Também não é do zero, do zero, né? Eu lembro que depois que eu vi esse repique de mão, na outra semana, o fundo de quintal tinha ido no Jô Soares. Aí a gente estava na casa desse meu amigo e eles tinham gravado, porque era o fundo de quintal, para ver a fita de videocassete depois, né? Na entrevista dos caras tocando. E aí, de novo, apareceu o repique de perto, aí era o Birardi tocando. Eu vendo aquilo, cara, como é que ele está tirando aquele sonho? Como é que ele está fazendo aquela repicada? Aquilo, para mim, era uma coisa de outro mundo. Aí eu tentei, começando a aprender repique, porque eu aprendi no pandeiro, porque eu tentava aprender tanto tanto, porque eu aprendi nas coisas meio imperativo, querendo tocar todos os instrumentos, aprender um pouco de cada coisa, né? Isso, em algum momento, foi problema, inclusive. Vivemos uma geração que as pessoas dizem você tem que ser bom numa coisa só, fazer muitas coisas não é possível, né? Antes da internet, a lógica era essa. Hoje a gente já está se desconectando um pouco disso, né? E aí, ali, começou a coisa, e daqui a pouco veio a harmonia, pegava um cavaquinho emprestado de um vizinho, que ganha um cavaquinho da mãe, que não sabia tocar, e fui mexendo, fui mexendo. Eu lembro de uma fase, que aí eu ficava com o instrumento, uma semana fazia umas coisas, né? Aí, na outra semana, ele pegava, e ficava com ele, e eu vi, sei lá, depois de duas semanas, três, ele me emprestava de novo. Nessa semana que eu estava sem, eu fazia umas raquetes para jogar pingue-pongue em casa. A gente fazia, onde eu morava, a gente fazia, em casa com madeira, assim, né? Eu tinha uma forma de papelão dessa raquete. Aí, eu enrolei o esparadrapo nela, e eu desenhava as posições, desenhava as cordas. E aí, quando eu não estava com o cavaquinho, eu ficava fazendo isso. Isso é ré, isso é dó, isso é sol, isso é lá, e ficava fazendo isso, até ter o cavaquinho de volta. E aí, foi me envolvendo com o cavaquinho. Aí, um amigo descobriu os violões do pai, que estava no sótão de casa, 20, 30 anos, que a gente não sabia que existia, descobriu dois violões, numa limpeza dessas, de finais de ano. Aí, os violões todos empenados. Eu falei, cara, vamos dar um jeito nesse violão, vamos voltar, vamos fazer ele funcionar, tocar ele. Aí, colei o violão, passei a estudar as notas ali, até que um tio meu, que era músico, mais tarde, hoje no tempo, que era meio distante, não estava sempre na família, a gente voltou a se reaproximar da família, e aí, os instrumentos dele ficaram mais perto. Aí, acabou falecendo, foi um acidente, logo à frente, aí deixou comigo uma guitarra, teclado, uma caixa de som, microfone e tal, e aí, eu fui, já mais que o caminho, entrando profissional da música. Agora, é interessante, porque você chega ao Rio, e não muito, não leva muito tempo para você se integrar, as rodas de samba, as principais rodas de samba, como o Cacique de Ramos, como é que foi isso? É, aí, então, aí são as coisas, né, coisas de padrinho. Quando eu cheguei aqui, aí o Marquinhos de Lins falou comigo assim, cara, procuro uma escola, tem aí no centro da cidade, no Rio, chamada Sigan. Bom, vai ser legal, você dar uma, como é que ele falou, você dar uma filtrada musical no que os músicos daqui tocam, como pensam e tudo mais, vai ser legal você estudar lá. Eu estudei lá, o Mauro de Lins estudou lá, o Márcio Manderlei, então vai ser legal você passar por lá e tal. Aí eu fui atrás, né, e aí ele ligou lá, eu lembro que quando eu cheguei, o professor falou assim, ah, você foi indicado pelo Marquinhos de Lins, né? Já chegou por cima, já chegou. Podia ser bom ou ruim, mas a cobrança já era outra. Também tinha isso, mais expectativas. Mais expectativas. Aí eu entrei naquela escola, cara, e aí comecei a me relacionar com os músicos, conheci alguns músicos do meio ali, um deles é o Júlio Macabu, da família Macabu. E o Júlio era militar e músico, né? Logo depois do Júlio, eu estava tocando no Cacique. A gente se conhecia, tinha um gosto próximo, né, conversava nas aulas. A gente não era nem da mesma turma. Eu era de um horário, eu trabalhava de dia aqui no Rio, logo depois que eu cheguei, arrumei um trabalho de dia para me manter, aluguel, essas coisas. E aí eu ia para a aula à noite, só que aí tinha um dia que eu perdia uma aula da noite, eu ia lá e fazia a recuperação da aula de dia. Numa dessas aulas, eu conheci o Júlio. E aí o Júlio tocava no Cacique, não podia fazer Cacique de Ramos, mesmo que botava o distribuído dele. E aí eu comecei a me inteirar com a galera do Cacique. Aconteceu isso também com a Doca. A Doca, estou tendo a palavra de Doca algumas vezes, já com a gerência do Ney, né, depois do falecimento dela e tal. E assim eu fui construindo... Fazendo músico, é. E assim, me filtrando, acontecendo assim. Foi lá, nesses momentos, que as pessoas perguntavam de onde veio, como veio. É branco demais para ser preto. Mas também é preto demais para ser branco. Ou, quer dizer, conheço muito samba para dizer que é branco, né? Tem esse olhar, né? Sobre o urbano, sobre a música, né? Sobre o samba, né, cara? Mas foi assim que as coisas foram acontecendo. Agora, como músico, você acompanhou as feras do samba, como Bete Carvalho, Dona Ivone Lara, Wilson Moreira, Jorge Aragão. Quais foram os momentos mais marcantes para você como músico acompanhando essas feras? Olha, acho que eu não vou nem conseguir responder isso. Sabe por quê? Para tanta tensão, ao mesmo tempo que prazer, mas pra gente que vive esse negócio de samba mesmo, essa doutrina sambística, existe uma relação muito séria com estar com essas personalidades. assim, é uma coisa muito honrosa, mas ao mesmo tempo preocupante de você cometer algum vacilo tocando, cantando, dividindo alguma coisa com eles. Então, tem uma responsabilidade tensa nessa relação. Pelo menos tinha, né? Tinha muito. Eu, outro dia, encontrei o Márcio Wanderley e o Márcio Wanderley, a gente conversando sobre isso, ele falou, não, porque tem uma galera mais nova que está esquecendo de conduzir e agora é só drible. É só... Aí eu falei pra ele, eu botei a metáfora com o futebol, né? Major, é aquela coisa, né? Tribular é uma coisa, jogar 90 minutos é outra, né? Aí ele, pois é, é isso. Ele, assim, mas vocês, que é honra pra gente, né? Não, mas vocês correram atrás, estudam, correm atrás, estão aí fazendo. Aí eu falei isso pra ele, eu falei, Márcio, Major, eu acho que a gente tem uma relação com vocês com respeito, assim, circular, uma certa distância, estar no lado de vocês, ouvir isso de você, é uma coisa que é... Muda a minha referência sobre a música, sabe? Tem um peso. Primeira vez que o Márcio Wanderlei foi tocado do meu lado era uma coisa... O Márcio Wanderlei que estava tocando o Carvalho do meu lado. Eu lembro quando o Claudio Jorge foi fazer esse show, A História da Escravidão Cantada, lá em Joinville, eu dirigi junto com o Luiz Carlos e o Claudio Jorge, convidados, isso foi um programa que eles apresentaram no Futura, falando sobre a escravidão no Brasil, através de samba de samba, de samba de meio de ano, como a gente fala, contando a história da escravidão no Brasil, fazendo os reclames, pontuando as coisas necessárias. E aí, quando fui o convidado para dirigir aquilo, você vai ensaiar o coro, você vai dirigir musicalmente, tal, isso aqui, cara, isso para mim era uma transformação de vida. Eu já trabalhava como executivo de negócios do mercado industrial, do mercado de automação, mas, assim, naquele momento, naqueles dois meses ali que eu fui preparando esse trabalho, o João não era mais executivo, a minha cabeça só pensava naquilo, ouvindo tudo, pensando em tudo, escrevendo as harmonias. Aí eu lembro que o Claudio Jorge chegou, eles chegaram, e o Claudio Jorge foi passar o som com a gente para preparar para o show do dia seguinte, se eu não me engano, ou foi no mesmo dia, ou foi de tarde, o show foi de noite, e aí, tudo escrito à mão, as harmonias, sei lá, 60 músicos, isso, aquilo era uma pressão imensa para mim, cara, o Claudio Jorge vai ler isso aqui. Até me ajudou na revisão disso o Ezequiel Zic, o músico sete quadros lá de Jornil, que também eu chamo de professor, o cara que eu escrevia e ele revisava comigo, trabalhava de dia e tal, as correrias dele, eu ia lá depois do trabalho dele, passava lá, e o que tu acha disso? Está certo? Não está certo? Não está certo? E aí, mas não se conseguiu, o Claudio Jorge era uma tensão, né, cara? um instrumentista de um nível muito alto, um currículo de verdade, e aí, aquilo para mim era uma tensão, aí eu fui perguntar para ele, né, e aí, está rolando? Ele, não, está rolando, está maneiro, está legal, vamos embora. aí, aí tu já, aliviou. Aí tu teve um segundo momento muito marcante, esse, eu vou contar pela primeira vez, assim, numa entrevista, num desses shows com Luiz Carlos e Cláudio Jorge, a gente fez o primeiro show numa universidade, no auditório de uma universidade, a gente fez o segundo show em São Francisco do Sul, num teatro da cidade mesmo, depois de São Francisco do Sul, teria já sábado, chegaria o Mauro Diniz, seu Monarco e a Juliana, a gente faria um grande show no sábado com eles e tal. Nesses dias com Luiz Carlos, a gente trocou ideias e tudo mais, e o diretor, o presidente dessa empresa, gostava muito de uma música que o Luiz Carlos gravou. Aí o Luiz Carlos, não estava no roteiro, né? Aí de sexta pra sábado o Luiz Carlos resolveu botar a música no roteiro. Sábado, a gente passou o som de todo mundo junto, Mauro Diniz, tocando cabaquinho, Cláudio Jorge, violão, tal, montamos e tudo mais, aí chegou na hora do Luiz Carlos passar e ele falou assim, eu preciso mudar o repertório, preciso botar uma música. Aí, enfim, pediu a música, o Mauro Diniz, que gravou no disco, se não me engano, dirigiu, fez arranjos no disco, não lembrava da música. E ele, meia de mente e falou, eu não lembro dessa música, isso já é o palco montado de tarde, entendeu? Coisa muito natural, mas para mim, um garoto de vinte e poucos anos era o Mauro Diniz. Aí eu já tinha passado a música com o Luiz Carlos, já tinha tocado com ele essa música nessas resenhas. Então o Luiz Carlos sabia que eu sabia a música. Aí o Luiz Carlos olha para trás assim, Mauro, ele sabe, ele que mostra. Que desistir. Essa foi a pior, melhor sensação que eu já tive na vida. Parabéns aí, com isso, com o seu trabalho, você tem também ajudado no florescimento dessa nova geração. Alisson, foi um prazer, muito bom, foi muito bom conversar com você, você tem muita coisa a dizer. Claro que a gente não pode esgotar tudo isso em 30 minutos, mas fica uma promessa de uma outra possibilidade. Muito obrigado. Vai ser uma honra, com certeza. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri